Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é domingo frio Sabe, né, Karine? Tipo, eu tava com vontade, né, ó Essa semana eu comi pouca fritura, coisa assim, porque eu tô na dieta Negócio bem, sabe, restrito Gente, ó, meu dente tá mais bonito, perceberam? Aqui, ó Não sei, ele clareou do nada, sabe? Não sei, eu acho que é porque eu comi limão com alface Dizem que clareia o dente, limão Ó que bonito que eu botei aqui, ó Dá pra ver, ó? Deixa eu ver Eu botei um pisca-pisca, porque, gente, isso aqui fica... Ó a briga ali, ó, cachorrada Botei isso aqui aqui porque fica muito bonito de noite E eu não gosto de casa totalmente escura Às vezes quero lá embaixo, na cozinha, e tá, tipo, tudo escuro Ó a cachorrada aí, ei! Ninho e Petroquinho Gente, sério, eu tô com um desejo enorme de comer aquele frango do KFC Tipo, eu quero muito comer Não, eu quero em um, tipo, chegou... É, 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 chegou, chegou Chegou, chegou! É o novo que chegou lá no shopping que eu moro Né, perto de onde eu moro Que é parecido com o KFC É, tipo, uma cópia do KFC Poderia chamar de cópia? Uma cópia? Enfim, gente, tem um monte de frango agora, né? Só que, antigamente não tinha nenhum, agora tem um monte Gente, já tô aqui no passe de mágica, saí de casa, só tô aqui no carro do tio Ele não deixou de dirigir, ficou com medo Fala aí, tio, por que você não deixou eu dirigir? Fala Não, devagar você chega, né? Não, toda hora não É porque aqui tem muita avenida, sabe? Tio, eu acho que eu vou bater alguma coisa E, gente, aqui tem, ó, vamos lá pra um, sei se tá aberto ainda, né? Porque ainda é uma hora Aqui, gente, São Paulo, em alguns shoppings só abre tudo de domingo às 2 horas da tarde Gente, primeiro, a primeira loja que eu venho é aqui, ó, na Rene Porque eu quero passar perfume Cadê? Cadê? Ah, não tem nenhum, não? Cadê a amostra? Gente, não tem nada aqui pra você testar Ah, tá aqui Tio já tá passando, ó Ó, é dia dos pais Um perfume? Você quer um perfume? Não Ah, tá a ideia, né? Se quiser uma coisa pra mim É um perfume Ah, quero provar Ó, bora provar esse aqui, ó, deixa eu ver, ó Esse aqui, Juliana Paz, vou botar aqui, ó Tentação Juliana Paz Ah, cheiroso Ah, cheiro, é um perfume doce É água Gente, olha que legal que tem aqui É um sabonete líquido, ó Cheio de brilho Gostou, tio? É bonito Você quer de presente de dia dos pais? Um sabonete líquido? Você quer? É caro? Não sei, tio Gente, que perfume horrível Sério, ele é doce Eu tô com dor de cabeça agora o dia todo Ó que legal, tio, que eu achei Gente, eu sempre quis um desse, ó Não lembro que eu tinha gostado Sim, então, eu passei anos, juro pra vocês Eu passei anos procurando esse negócio R$159,00 É caro, né? Caríssimo Eu passei anos, gente, procurando esse negócio Hoje que eu não quero mais, aparece em todo lugar Ó que bonito isso aqui, ó Se eu lançar uma linha de roupa, vai ser tudo assim, ó Tá vendo? Um negócio tudo colorido Vai ser um carnaval É bonito, né? Gostei A Renan é uma loja que é tipo, ó Precisa, ó R$200,00 Não gosto desse, ó É tipo C&A misturado com Forever 21 Que isso, gente? Cropped masculino? É masculino? E... É não, é mulher A gente agora tá indo numa loja que você compra uma bermuda por R$30,00 A segunda sai por R$1,00, né, tio? Essa é a loja aqui, a Emporio Alex Gente, não é propaganda, tá? Ai, que legal esse negócio, ó Gente, ó que fofo esse negócio Quero um desse Ah, essa daqui, o que tio achou? Quanto é, tio? R$29,00 Não, é R$49,00 Tem aqui, aqui Não, ah, essa é verdade E a segunda, por exemplo Essa aqui é R$49,00 A segunda sai por R$29,00 Gente, essa daqui, ó Você compra duas A terceira sai de graça Ah, eu acho bonito, não acho feio assim Eu não gosto de camisa jeans Você gosta de camisa jeans? Você gosta? Eu acho O tio não tem provador É aqui mesmo, ó Ele tá provando a camisa E aí, tio, gostou disso daí? É bonito, né? Cinzinha, todo Parece ter uma Parece ter uma coxa, sabe? Aquelas de dredom É boa, né? Pronto, gente Comprou umas roupas, né? Pro tio É, aqui não dá pra ver Que também comprei muito de roupa, né? Comprei muito de roupa É o dia dos pais Ó, gente Quero me mandar um beijo Super especial, ó Pra Ó o nome da menina Gente, eu botei o chapéu Pra não ser reconhecido, né? Por vergonha Morro de vergonha De ser reconhecido no shopping Deixa eu ficar bonito Quando ficar bonito Aí você pode me reconhecer Mas, ó Um beijo especial Pra Mayara Cássia E seu namorado Luan Eles me reconheceram Aqui no shopping Beijo pra você Muito obrigado pelo carinho E agora a gente vai lá No outro shopping Viemos no shopping Pra comprar roupa Agora bora lá no outro shopping Pra gente ir lá No frango No frango frito Gente, vocês não sabem Você é burro, Dário Vocês não sabem o que eu achei agora Lembra a carteira? Olha lá tá Olha só Fui botar agora esse cabo aqui E... Ó, tá aqui, ó A minha carteira Com os cartões, ó E eu mandei arrumar Arrumar o carro E o carro não... É, o tio mandou limpar o carro E não achou E tava aqui, ó Ele não falou nada, né? É, no bolso Gente, tudo aqui dentro Ó, a minha carteira de motorista O que você tirou daí? Eu não sei, tio Eu botei aqui naquele dia E eu esqueci, ó Mas essa daí não serve mais É, agora os cartões aqui Tudo... Cancenei tudo Peguei tudo novo Eu tenho agora Duas carteiras de motor... Não, não pode Não pode? Não, você tem que coitar outra Tem que jogar fora? Quer dizer É lógico Já, já, já Colocou a outra? É, agora... O quê? Porque eu tenho duas cartões de motorista Agora Aqui não tinha nenhuma Não, vocês trazem Essa daí não serve mais, ó Jogar fora? Lógico, já tem Queimar Lógico Gente, duas cartões Eu já vi isso Duas cartões de motorista Gente, chegamos aqui, ó No Popeyes Esse daqui Ele não é cópia do KFC Ele é concorrente Não, ele é concorrente, né? É, não é cópia É concorrente Pedi aqui um balde Primeira... Ah, não Primeira vez Que eu peço o balde desse Popeyes Peguei lá do KFC Lembra? Balde, balde mesmo É a do menor Peguei o pequenininho Já que você vai comer Vai comer também, tio Vai sim É aquele lá pequenininho Ou o médio Peguei o balde Peguei um purê E um arroz Tipo, nada a ver, né? Mas eu peguei E, gente Finalmente Pegamos Tem mal... Ó, eu tô chocado Que ficou bem... Tipo, antigamente não era assim Mas agora é bem lotado, né? O Popeyes Peguei um balde pequeno Peguei um balde pequeno Vem com oito pedaço Peguei... Ó como é pequenininho Continua pequeno, né, tio? Continua bem pequenininho as poções Foi a primeira vez Era bem pequenininho Não, tô um pouquinho maior, eu acho Mas o tio não gostou porque era muito pequeno Mas enfim, bora provar Pra ver se é bom... Tio, é provar, né, tio? O que que é aqui? Não, aqui tem arroz, ó O que é aqui? Não, não, aqui é o purê Que é um purê com molho... Esqueci o nome do molho É um molho aí, ó Um purê E um arroz cajun Que a mulher falou que é cajun E vem com frango, ó Parece gostoso E os frangos aqui do ladinho É igualzinho no CAFC, gente Igualzinho, igualzinho Igualzinho Ó, vem um prato aqui, ó Ó Igualzinho do CAFC Sinceramente Ele é até mais crocante do que do CAFC Não achei E aí, tio, é bom esse arroz? Arroz cajun? Muito bom É bom? Gostoso, hein? Vou provar agora, gente O prango, ó Prango com purê Eu sei que muita gente faz isso Então nem me chame de estranho Porque, ó Os dois deve ser muito gostoso Muito bom Ó, o tempero Do frango Tanto do frango Quanto do Do purê É simplesmente Muito bom Inclusive É a coisa que eu mais gostei aqui É o tempero A carne, ela é bem temperada Apesar de É... Sem querer comparar Mas já comparando Apesar de o CAFC Ele tem aquele Tempero deles Esse daqui É um tempero mais, sei lá Brasileiro, sabe? Ele é muito crocante O problema desses frangos É que você come Não enche barriga Não pode comer mais Mais e mais Eu comi aquele tudo Sozinho Não enche barriga Gostou, tio? É, mãe Não pode comer muito Pode não, né, tio? Pode não, gente Não pode comer muito não É gordura Fritura Não pode comer Gente, eu tô aqui Viemos, né, tio? No... Lá de Americana Procura lá o Galac Não tem Não tem Em lugar nenhum Sabe onde deve ter Esse negócio, tio? Lá em 7 além Gente, cheguei em casa já Eu tô vendo isso aqui, ó Eu queria muito Botar um monte de luz Na minha casa Eu tô meio da conta de luz Será que vem alta depois? Ó Vou botar aqui Botar ali atrás também E a noite, ó Fica mais bonito ainda Deixa eu apagar aqui a luz Fica mais bonito ainda a noite, ó E é assim que eu termino Nosso vlogzinho de hoje Olha só como a luz Esquente Me... Deixei minha pele mais bonita Gente, podem gostar do vlog O Popeyes, adorei O prango muito bom Com certeza eu vou lá mais vezes Porque achei muito gostoso Mas é isso Vejo vocês também No próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau, tchau É só Ó como ficou Agora só meia Só a sujeira aqui Pra eu limpar Justo hoje Que tá frio Ai, gente Mexer com coisas, sabe De limpeza no frio Ai, não dá Ai, não dá Parece que tudo fica mais duro Se tudo fica mais difícil Mais gorduroso A água fica mais gelada Ai, eu vou deixar pra amanhã Agora a gente deixa Amornando esse... Essa mistura de pipoca com leite Ai agora no liquidificador Botamos quatro ovos E uma caixa de leite Coneçado E até esse negócio descer Vai levar meia hora Pronto, agora é só a gente Bater com os dois Por mais ou menos Uns cinco minutinhos Aqui ó Um, dois, três e... Um, dois, três e...